Fala galera do Nubi Raider Brasil, beleza? Vou mostrar pra vocês hoje aqui um pouco do painel da nossa CBR650 E uma coisa que eu descobri aqui com relação a animação do mostrador, do contagiro Muita gente aí já deve conhecer essa função Mas eu achei interessante, porque lá na concessionária ninguém me explicou Vou mostrar pra vocês aqui um pouco do painel Alguém possa ter curiosidade de saber aqui como é que funciona Basicamente a gente tem o contagiro aqui na parte de fora do círculo Interior aqui, marcador de marcha, combustível Aqui embaixo a gente consegue customizar Tudo que a gente mexe com esse botão aqui, o Select Vai alterar essa informação aqui E o que a gente muda aqui com o Setting Vai alterar o lado direito aqui, ó Vou apertar o Select, ó, quilômetro por litro Aqui, consumo médio O anterior é instantâneo, quantos litros? Aqui, velocidade média E o tempo E aí volta aqui pro consumo instantâneo Do lado de cá a gente tem Trip B Rotações por minuto Aqui é a quilometragem da moto 266 km E volta pro Trip A Vocês tão vendo aqui, ficou uma bolha aqui no No adesivo Foi vacilo meu na hora de colocar Acho que ficou uma sujeira aqui Mas eu já comprei outra película Tô esperando chegar pra colocar E o que eu queria mostrar pra vocês é isso daqui, galera Deixa eu desligar a moto aqui O bisbo aqui é o seguinte A gente vai ligar a moto aqui Virar a chave Selecionando o botão Select Aqui eu vou ter que botar o celular aqui no Apoiar no tanque aqui Que eu não vou conseguir girar as duas mãos aqui Ao mesmo tempo Mas segura aí que eu já vou Já vou voltar Então Virar a chave Segurando o Select Pronto E aqui a gente já entra no modo de Configuração do Do conta giro Apertando o Select Aqui eu consigo escolher Qual a faixa de giro Que eu quero Que o Shift Lite Comece a piscar Eu vou deixar aqui oito meus giros Tá maciando a moto Oito ainda Oito mil giros Apertando o Select Aqui a gente muda Pra faixa Que a gente quer que esse Shift Lite fique acendendo Eu vou deixar aí Uma faixa aí de mil De mil RPM Beleza Então eu vou apertar o Select De novo aqui Aqui a intensidade Do Do Shift Lite Pode ver que a luzinha branca Lá no canto Tá ficando mais fraca E mais forte Eu vou deixar no máximo Abaixar um aqui Deixar um a menos Quatro palitos Mudando o Settings Aqui sim A gente consegue controlar A animação do conta giro Pode ver que ele tá mostrando Um modo aqui Que ele marca O último A última informação De velocidade De conta giro Aqui ele não marca Olha Eu vou deixar Eu vou deixar isso aqui Com a animação Que eu achei mais bacana Ele dá um tempo Aqui pra você Um ou dois segundos Pra você ver Qual a O RPM Que você tava E ele tem uma animaçãozinha Também ali Voltando Olha Show de bola E é isso aí Galera Só uma curiosidade Pra vocês Conhecer um pouco mais Da nossa Da nossa motoca E é isso aí Grande abraço Tamo junto Valeu Falou E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí